E aí menina Só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebole o corpinho, dança de ladinho Vai lá menina Mexer, dançar Fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir Chamego fogoso Ao vivo, fazendo a diferença Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebole o corpinho, dança de ladinho Vai lá menina, só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebole o corpinho, dança de ladinho Vai lá menina Mexer, dançar Fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto